Salve, salve galera do YouTube! Tudo beleza? Pessoal, a dica do Freelife pra hoje é sobre a luz de teto ou luz de cortesia, como também é conhecido. Essa bichinha aqui, todo carro tem aí, né? No teto. Gente, o que ocorre é que muitas vezes, com o passar do tempo, o carro vai ficando mais velho de ano, tem a tendência que começa a aparecer alguns problemas. E a luz de teto não é diferente, ela vai dar problema. Como aconteceu comigo recentemente, essa lampa começou a piscar, 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 quando abri a porta e não segurava. Aí de repente ela apagou de vez. Aí eu pensei, poxa, a lampa queimou. Só que essas lampas de LED, elas demoram bem mais pra queimar do que a convencional, né? Do que a halógena. E a segunda ideia que eu tive foi de olhar na caixa de fuzil, pra ver o fuzil de 10 amperes, lá que ela tem um fuzilzinho de 10 amperes. E eu olhei lá, o fuzil também tava intacto, tava beleza. Então o que é que eu fiz antes de comprar outra lâmpada, né? Eu peguei a lâmpada e testei direto na bateria com dois fios e acendeu de boa, normalmente. Então eu pensei, então é a fiação. E aqui nas duas portas tem uma tomadinha, né? Que ela funciona como sensor. Quando a porta fecha, o botãozinho é acionado e a luz apaga. Quando a porta abre, esse botãozinho ele solta e aí a luz acende. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. E dar uma dica aí de você estar resolvendo esse problema. Quem tem esse problema aí que a luz do teto não tá acendendo. É bem simplesinho, galera. Pode ser três coisas. Ou a lâmpada queimada, vocês fazem o teste antes. Ou o fuzil, você olha na caixa de fuzil, fuzilzinho geralmente 10 amperes. E terceiro, aterramento aí nas portas, né? No caso aí do interruptor. Que é justamente desse interruptor que eu vou mostrar aí pra vocês como eu fiz, né? A limpeza que eu fiz. E vai me manter aí um bom tempo aí sem dor de cabeça referente à luz do teto. Mas antes dessa dica aí pra vocês, galera. Eu quero pedir pra vocês que vocês se inscrevam aí. Aos que não são inscritos ainda. Que compartilhem. Deixa aquele like aí pra gente. Dá força pro nosso canal aí. Assista o vídeo até o final. Que com certeza aí vai ajudar algum de vocês aí que tá passando por esse problema. Beleza? Pessoal, a tomada ou interruptor que eu tava falando é esse aqui. Pra tá retirando, no caso aqui do corsa. Você vai tá utilizando aí uma chave Tox T20. Beleza? Mas vai depender aí do seu carro. Pode ser que seja uma Philips. Pode ser que seja uma fenda. E enfim. Ele é bem fácil de tirar. Vamos retirar aqui e mostrar pra vocês como é que eu fiz a limpeza e sanei esse problema. Bem fácil de retirar. Já foi retirado aí. Gente. Você pode tá retirando. O interruptor é esse aqui. Esse aqui ele faz o aterramento aí na porta do carro. Vocês... Como é que vocês vão tá fazendo essa limpeza aí nesse contato? Esse contato aqui com o tempo. Ele oxida. Ele oxida. Aqui tem uma borrachinha. Essa borracha aí você pode tá tirando. Vocês vão tá tirando essa borrachinha aqui também. Ó. Essa parte aqui. Ela costuma oxidar. Toda essa parte aqui. Dourada. Então no caso do meu aqui. Ele tava preto. Preto, preto, preto. Todo oxidado. O que é que eu fiz? Você pode tá utilizando aí. Uma serrinha de unha. Uma serrinha de unha aí comum. Pra tá lixando. Pra tá lixando, ó. Se dá uma lixadinha aí bacana. Ou você pode tá lixando. Tá lixando com aquela lixa convencional. Não muito grossa. É uma lixa mais fina. Porque. Se você usar uma lixa muito grossa aqui. Você vai acabar desgastando a peça. Então. Ou você eu fiz uma. Uma serrinha de unha aí. Pra tá lixando aí. Esse contato. Pra deixar ele todo douradinho. Que esse aqui. Se vocês vissem. Tava. Tava preto, preto, preto. Não dava pra ver essa parte dourada de forma alguma. E. Vocês lixam até ele ficar dessa cor. Depois de você lixar. Lixar ele até deixar dessa cor. Vocês vão tá utilizando aí. Esse produto aqui. O K80. Que é um limpador de bitinjetor. E ele é ótimo aí. Pra desoxidar. Contatos. Ele é usado aí. Inclusive em placas mães aí. Usado em carburadores. Então. Ele é ótimo. Depois que você fizer a limpeza aí. Com a lixa. Desse interruptor. Aí vocês vão tá passando aí o. O K80. Beleza. Feito isso galera. É só você. Jogar novamente lá no lugar. Vai conectar aqui. Conectou. Jogou no lugar. Mas antes. Não esqueça de botar. A borrachinha protetora aí. Já tava esquecendo aqui esse detalhe. Vamos botar uma borrachinha aqui. Ótimo. Porque galera. Esse parafuso. Nesse contato aqui. Ele vai dar o terra aí. Justamente. Vai fazer. Ajudar no acendimento aí da lâmpada. Beleza. Então. É só você se conectar aqui no lugar. Simples. Rápido. E fácil de fazer galera. O probleminha é que vocês poderiam tá gastando uma grana aí. Que toda eletricista aí. Hoje quer cobrar um absurdo. Você pode tá fazendo com força sua casa e resolvendo o problema. Só acochar bem. Porque é o parafuso que vai dar o... Fazer o terra aí na... Na peça. Beleza. Pro coxado. Vou mostrar o resultado pra vocês aí. Quando eu apertar. A lata vai apagar. Quando eu soltar. A lata não tá acende. Beleza. Quando eu acionar o botão. A porta tá fechada. A luz apaga. Quando eu soltar aqui galera. A luz acende. A porta está aberta. Então gente. Foi desse jeito que eu sanei meu problema. Espero ter ajudado aí a vocês. O vídeo já era sobre essa luz de teto aí. Que costuma dar problema. Não só no classique. Que eu tô falando aqui no modo geral. Esse problema dá em qualquer carro gente. Só você limpar os aterramentas das portas. No caso os interruptores. Dá aquela lixadinha. Dá a limpada com K80. Desse rapazinho aqui que é por sinal. Eu não vivo sem ele. É muito bom. E antes de tudo. Mais uma vez. Pedi pra vocês aí. Dá aquele apoio pra gente. Com o nosso canal. Dá aquele like. Se você não é inscrito. Se inscreva. Compartilha com a galera. Beleza. E como eu sempre digo. Até a próxima. E aí E aí E aí